Oi meninas, tudo bem com vocês? Toda semana muitas mulheres têm um hábito sagrado de fazer o que? As unhas! E recentemente eu comentei lá no Stories com as seguidoras do Instagram que eu não tiro a cutícula das minhas unhas. Recebi algumas mensagens ontem quando eu mostrei a minha unha, vocês perguntaram se eu não tirava a cutícula. Não, não tira a cutícula gente, minha cutícula é bem fininha, empurro ela e pinto a unha. Sei que a grande maioria das mulheres não suportam cutícula, acham feio, mas eu preferi deixar a minha natural gente, eu sabia que se eu tirasse isso ia virar uma escravidão, e ia ter que limpar sempre, então eu preferi deixar assim. Música A conversa e a interação lá no Stories foi tão bacana que eu resolvi trazer o assunto aqui pro canal, pra gente falar sobre por que não tirar a cutícula. Como a beleza está ligada à nossa saúde, bora lá falar sobre os cuidados com a cutícula. Música Uma curiosidade, tirar a cutícula é um hábito das brasileiras. Lá no exterior as mulheres têm a consciência de que a cutícula é uma proteção natural do nosso corpo e que ela é muito importante pra evitar a contaminação de bactérias e fungos. Além disso, a cutícula é super importante pra manter o formato da unha e manter também as unhas saudáveis. Para manter as unhas sempre saudáveis, não é necessário tirar a cutícula, mas caso não consiga viver sem esse hábito, o ideal é remover a cutícula a cada 15 dias. Música Muitas mulheres reclamam, né? Quanto mais tira a cutícula, mais ela cresce. E isso é verdade. Por quê? Remover a cutícula gera uma inflamação que provoca fibrose no espaçamento entre a unha e a pele. E além da cutícula, a pele ao redor da unha também fica mais grossa. Música Hidrate as unhas diariamente. E essa dica vale pra você que quer parar de remover a cutícula ou pra você que já não remove a cutícula, como eu. Então, mantenha as unhas hidratadas. Hidrate bem a sua mão. Hidrate bem as unhas que, consequentemente, você estará hidratando também a cutícula. E quando você hidrata a cutícula, ela não fica esbranquiçada e também evita que fique soltando aquelas pelinhas, sabe? Aquelas pelinhas chatas que incomodam bastante. Vou confessar uma coisa pra vocês. Como faz muito tempo que eu não tiro a minha cutícula, eu quase não tenho essas pelinhas soltas. Gente, é muito difícil ter pelinha solta. E quando tem, eu pego o alicate de... aquele alicatinho mesmo, de manicure, o meu alicate, corto a pontinha da pelinha, tranquilo, sem remover a cutícula. Existem diversas opções, né? De cremes hidratantes, pras mãos, pras cutículas. Então, use e abuse dos creminhos, meninas! Agora eu quero saber de vocês quem aqui tem ou não o hábito de remover a cutícula. E, meninas, o processo de tirar a cutícula torna a manicure muito mais demorada. Então, se você não remover a cutícula, economizará mais tempo ao fazer as suas unhas, além de cuidar da sua saúde, prevenir possíveis doenças e manter as suas unhas bonitas e saudáveis. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva pra sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!